Um abraço meu amigo Elane da Fama Produções Vamos nessa! Olha o Erré! Um, dois, três, vai! E a moçada toda curte! Vem com o Dan Ventura e seus filhotes! É pra tocar no paredão E tão no gabarão E no meio da cachorrada Pra alegria das moleques Pra tocar na paredão, neguinha E tão no gabarão E no meio da cachorrada Olha o passinho, passinho, vai, 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 gira, gira Vira, vira, vira Isso é muita puleiragem! É ré, é ré, é ré, é ré, é ré Eu encaixo a primeira e você vai vir de ré É ré, é ré, é ré, é ré Mas eu te encaixo a primeira e você vai vir de ré É ré, é ré, é ré, é ré Mas eu te encaixo a primeira e você vai vir de ré É ré, é ré, é ré, é ré Mas eu te encaixo a primeira Chama aí, vai! O nome da banda é Dan Ventura e os meninos Esse é o bom! Pois a rua fica pra trás Pra tocar na paredão E tão no gabaré E no meio da cachorrada Pra alegria das rolete É pra tocar na paredão E tão no gabaré E no meio da cachorrada O passinho não gira, vai! Eu não curto isso não! Alô, meu comandante das bolas armadas Ô, Valdir! É ré, é ré, é ré Me encaixo a primeira e você vai vir de ré É ré, é ré, é ré, é ré Mas eu te encaixo a primeira e você vai vir de ré É ré, é ré, é ré, é ré Eu te encaixo a primeira e você vai vir de ré É ré, é ré, é ré, é ré Mas eu te encaixo a primeira e você vai vir de ré Gira, gira, gira Gira, gira, gira Chama pra dançar! Esses são os meninos de Acupe Curtam Ventura e os meninos!